E aí galera, da nossa série de grupos dos compositores, né? Nós estamos aqui com a música do grupo Inovação Hits. É uma mistura de sertanejo com uma música mais pop, romântica, né? Nome, Amor Sumento, composição de Rosana Silva, Eduardo Rodrigues Jesus e Robson Reis Vitório. Então vou deixar aqui na íntegra pra vocês, música disponível pra gravação. Vamos ouvir a primeira parte da música aí, ó. Vamos lá! Amor Sumento, uma composição do grupo Inovação Hits. Música bonita, vamos ouvir! Me diz o que está acontecendo aqui Por que esse tom de voz comigo Meu Deus do céu, o que eu fiz? Essa mulher tá louca Tá cheirando minhas roupas, ai ai Para de ficar pra esse ciúme Causa não briga à toa Tira da cabeça que eu tô Com outra pessoa Refrão! Já tentei conversar Não adianta explicar Sei que não vai ajudar Mas assim não vai ajudar Muito bom! Beleza, é isso aí, ó Música disponível pra gravação, galera Essa aqui ficou diferente, hein? Valeu, pessoal! Segue a gente nas redes sociais aí Um abraço! Fui!